Enquanto alguns gostam, outros acham que a psicoterapia não funciona. Deixando os achismos e evidências anedóticas de lado, o que as pesquisas científicas mostram sobre a eficácia da psicoterapia? Funciona? A resposta curta é que sim, a psicoterapia funciona, mas claro que sob certas condições. Na medicina, os tratamentos para diferentes doenças também funcionam sob certas condições, já que muitas variáveis podem atrapalhar o tratamento. A resposta longa vem agora! Na ciência, testamos a eficácia de um tratamento principalmente através de ensaios clínicos randomizados. Neles, geralmente um experimento é conduzido com um conjunto de pessoas que é dividido de forma aleatória em pelo menos dois grupos. Um que recebe o tratamento a ser testado e outro que recebe um tratamento controle. O tratamento controle costuma envolver deixar o grupo em uma lista de espera, dar às pessoas algum tipo de placebo ou procedimento neutro. Depois de cada grupo passar por um procedimento diferente, os dois grupos são comparados para averiguar se o tratamento sendo testado provocou uma melhora maior do que o tratamento controle. O ideal é que esse experimento seja duplo cego, ou seja, que nem os pesquisadores nem os participantes saibam para qual grupo foram designados ou quais são as hipóteses da pesquisa. Assim, as conclusões do experimento são mais claras. Centenas de estudos desse tipo e meta-análises têm sido conduzidas nas últimas décadas e mostrado que a psicoterapia possui eficácia em diferentes condições. Algumas abordagens e técnicas foram melhor estudadas do que outras, então ainda faltam estudos sobre várias das centenas de abordagens e técnicas. Existem fatores comuns às diferentes abordagens que são importantes para a eficácia da psicoterapia. Um deles é que existe uma relação positiva, empática e de confiança entre paciente e psicoterapeuta. Também é importante que o psicoterapeuta ofereça uma explicação psicológica para o sofrimento vivido pelo paciente. Essa explicação deve indicar caminhos viáveis para que ocorram as mudanças desejadas e deve ser aceita pelo paciente. Outro fator fundamental é que o paciente e psicoterapeuta desenvolvam um conjunto de atividades práticas que permitam ao paciente aprender coisas novas, úteis e positivas para a sua vida. Os estudos mostram que a psicoterapia pode ter um grande impacto nos pacientes em comparação com o tratamento-controle, mas as pesquisas ainda não deixaram claro se algumas abordagens psicológicas são universalmente mais eficazes do que outras. Sabemos que para algumas condições específicas, certas abordagens e técnicas podem ser mais eficazes. Por exemplo, sabemos que a exposição gradativa é uma técnica da abordagem comportamental muito eficaz para o tratamento de fobias. Como já falamos em outro vídeo, a intervenção comportamental precoce e intensiva é um dos tratamentos mais eficazes para o transtorno do espectro autista. Uma das abordagens mais estudadas e com mais evidências de eficácia é a terapia cognitivo-comportamental, ou TCC, que já descrevemos em outro vídeo. Ela tem se mostrado muito útil para ajudar pessoas sofrendo com ansiedade, depressão e outras condições. Estudos que compararam essa abordagem com outras trouxeram resultados inconsistentes. Alguns estudos mostram que ela é mais eficaz do que outras abordagens, enquanto outros que o seu efeito é semelhante ao de outras abordagens. As terapias interpessoal e comportamental também contam com muitas evidências de eficácia para certas condições psicológicas, como alguns transtornos de ansiedade, por exemplo. A eficácia da abordagem psicodinâmica é menos clara, já que existem menos pesquisas sobre ela. Além disso, dentre os estudos que encontraram evidências favoráveis a essa abordagem, muitos foram criticados por possuírem falhas metodológicas graves. Hoje sabemos que a psicoterapia funciona, mas não do mesmo jeito para todo mundo, já que alguns fatores comuns às diferentes abordagens podem aumentar ou diminuir a sua eficácia em cada caso. Também sabemos que algumas abordagens podem ser mais eficazes do que outras para algumas condições específicas, mas ainda existem poucas pesquisas comparando em larga escala as diferentes abordagens. Muitas pesquisas ainda são necessárias para entender esse e outros aspectos por detrás da eficácia da psicoterapia. Nos ajude a fazer com que mais pessoas saibam sobre a eficácia da psicoterapia curtindo, compartilhando nosso vídeo e se inscrevendo no nosso canal.